Música Vamos fazer uma prova belíssima num lugar paradisíaco Prost galera! Bora! Música 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 Somos do Brasil, estamos super felizes, primeiro ano, vamos botar para arrebentar Música Música Vamos! Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Forza, força! Vamos, vamos! Fuerza, chicos! Fuerza, chicos! Vamos, vaya, carajo! Está un poquito complicado, pero el barrito y la lluvia. Pero esto no es nada. Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, 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 vamos!